Bora lá porque aqui no Tribunal Show tem banda I, Novadora! Pessoal de casa aí, beijo pra vocês! É isso que importa, é o que me interessa As línguas que se mudam de tanta inveja Eu quero é amar, e ser amado E ver você assim, sempre do meu lado Eu quero é amar, e ser amado E ver você assim, sempre do meu lado Quando estou com você, parece que estou no céu A nossa vida é, uma eterna lua do mel É isso que importa, é o que me interessa Quando fechamos a porta, o nosso amor recomeça Eu quero é amar, e ser amado E quando estou com você, não me falta mais nada Eu quero é amar, e ser amado E quando estou com você, não me falta mais nada Quando estou com você, parece que estou no céu A nossa vida é, uma eterna lua do mel É isso que importa, é o que me interessa Quando fechamos a porta, o nosso amor recomeça Eu quero é amar, e ser amado E ter você assim, sempre do meu lado Eu quero é amar, e ser amado E quando estou com você, não me falta mais nada Eu quero é amar, e ser amado E ter você assim, sempre do meu lado Eu quero é amar, e ser amado E quando estou com você, não me falta mais nada Eu quero é amar, e ser amado E ter você assim, sempre do meu lado Eu quero é amar, e ser amado E quando estou com você, não me falta mais nada Eu quero é amar, e ser amado E ter você assim, sempre do meu lado Eu quero é amar Banda inovadora com a gente aqui, essa música que fez todo mundo dançar aqui A Silvana ficou ali só olhando, se esquivando, não foi de cabelo, de braço Ela estava ali só assim, já aprendeu Já decorou, já decorou E esse é um brega que vocês falaram aí, que é um brega Foi Paulo Márcio, nosso produtor Ele é o produtor desse CD, ele produziu esse CD com o maior carinho Juntinho com o Gino Lívio e o Nuance As músicas estão boas, essas letras estão maravilhosas Vamos embora então, agora tem Banda inovadora com o Gino Lívio Tentei ser sua amiga Tentar meu ombro e te consolar Tentei dar carinho Nenhum segundo quis me aceitar Tentei te dar a minha mão Tentei te dar o meu coração Tentei ser tudo pra você E agora, e agora Você vai sofrer Chora, chora Você me perdeu Chora, agora Quem não quer sou eu Chora, chora Você me perdeu Chora, agora Quem não quer sou eu Tentei ser teu amigo Te dar meu ombro e te consolar Tentei te dar carinho Nenhum segundo quis me aceitar Tentei te dar a minha mão Tentei te dar meu coração Tentei ser tudo pra você Agora, agora Agora, agora Você vai sofrer Chora, chora Você me perdeu Chora, agora Quem não quer sou eu Chora, agora Quem não quer sou eu Chora, agora Você me perdeu Chora, agora Você me perdeu Quem não quer sou eu Chora, chora Você me perdeu Chora, agora Quem não quer sou eu Chora Chora, agora Chora, agora Chora, agora Chora, agora